E aí rapaziada, tamo aqui eu, MCJP, a Bruna, o Cristian e hoje a gente vai jogar um stop, né? Ou a dedanha. Ou a dedanha. É isso daí. Então vamo lá? Bora. Um stop. ABC, bebê. Caraca. Loco com E, né? Cês não sabem qual que eu empaquei no funk. Ah, tá me zoando. Não tô achando. Empaquei em tudo, porque essa opressão é foda. Você escreveu um. Falta um meme, mano. Gente, eu tô assim. Só falta um meme pra mim também. Gente, deu um branco. Será que no filme cabe desenho, né? Gente, eu sou muito secolada. Stop. Puta. Tô, já conseguiu? Já. Série. Escolhido. Easy. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Filme. Esqueceram de mim. ET. Enrolados. Personagem. Esquilos. Os Alves Esquilos. Não, mas é Alves Esquilos. Não é Esquilos. É isso não. Não, não, não. Essa não, amigo. Éder é personagem de sintonia. Éder, eu tava... Cara, eu parei pra pensar. Gente, tem um personagem... Persona... É, Éder. Ah, mas é personagem, né? É. Ah, são os Esquilos mesmo, é verdade. Então? Achava que era o nome. Achava que era o nome do filme. Viagem. Netflix como mozão é? Esquisito. Especial. Embrazante. Ih, caraca, olha aí. É. Um funk. Entrada da posse. Hã? É o funk antigo. É que eu moro na entrada da... Ah, sim. Entendeu? Eu só peço com o nome mesmo, gente. Eita Bu. Não é um funk, hein? Não posso cantar não. É. Eita Bu, c**** bonita. MC ou DJ? MC Eric. Coloquei ED. É alguma coisa? ED? Alguma coisa inventou? Como assim é alguma coisa? Eu ouvi em algum lugar, é sério. Não existe? Acho que você deve ter citado RD. Ixi. Ixi. Zerinho também. Meme? Não, meme eu não tenho. Eita, Giovanna. Eita, Giovanna. Muito bom. Caraca, garoto. Mas enfim, na hora é boa, né? Mano, mano, peraí. Eu fiz 30 na humildade, mas tamo aí, né, gente? De novo? Tchau, tchau, tchau.